A gente foi avisado de que alguém simplesmente invadiu o meu prédio, né, no caso, durante o dia Só que, não sei, essa pessoa parece que ela não queria pegar nada de lá Ela queria simplesmente entrar Olha isso, é uma pessoa totalmente encapuzada, olha Parece que tá com luva branca, com uma máscara Olha a máscara dessa pessoa, galera Olha isso, galera, começou a chutar a porta, velho, meu Deus Meu Deus, tá dando um chute muito forte Ele veio durante o dia, já que chegou de noite, pode ser que ele tenha deixado alguma pista Aqui foi onde a câmera pegou ele pulando Olha só, galera, foi bem aqui, foi nesse mato Segura bem a lanterna Um bilhete Meu bem, encontrei esse papel Será que caiu dele? Ai, meu Deus do céu, tô ouvindo barulhos Vamos voltar lá pra cima? Vamos E a gente vê o que tem nesse bilhete Eu não sei se isso é uma mensagem pra gente ou o que é isso, mas tá escrito Isso não ficará assim Será que era pra gente ter nos metido nessa história? A gente tava ali na casa da minha mãe E eu tô sentindo que alguém tá seguindo a gente Eu vou tentar mostrar, olha A gente não pode olhar pra trás, amor, amor Ai, meu Deus Amor, amor, ele tá perto A porta fechou A porta fechou, tá tudo bem, meu bem Pronto, a porta fechou Ai, meu Deus Sai, 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 meu bem Ele saiu Rápido Rápido Vamos entrar Sei lá, parecia ser Parecia ser aquela mesma pessoa Que tava lá em casa Eu não tô entendendo, galera Eu não tô entendendo nada, sério Eu tô bem preocupado Eu não sei o que tá acontecendo Amor, faz todo sentido Ele não sabia que a gente tinha mudado pra cá É lugar diferente E aí pode ser que ele tava vendo a casa da sua mãe Tem um tempão E não tava te vendo chegar E aí hoje que ele te viu sair de lá Ele seguiu a gente até aqui Agora ele sabe onde que a gente mora Tem alguém batendo na porta Amor Tem alguém batendo na porta, amor O que é isso? O que é isso? Eu voltarei? Meu bem, você vai ficar assim todo dia agora? Amor, sério Me deixa só um pouquinho sozinho, velho Eu tô... Sei lá Tô com um pouco de medo Não sei por que você tá ficando assim Só veio pra te dar um susto Eu já te falei isso Não precisa ficar assim todo dia Eu sei, meu bem Mas você sabe como é que é Eu não consigo Eu não consigo ficar tranquilo É uma situação que você viu Ele tava na porta aqui de casa Ele tava, tipo, na porta Ele bateu na porta Ele tava dentro do prédio Ai, meu bem Eu não gosto de ver assim Ai, meu bem Ai Eu fico com medo Mas não precisa ficar com medo disso Lógico que eu preciso Você viu que ele entrou Ele quase entrou aqui em casa Você viu que eu tive que fechar a porta correndo Deixa eu te falar Mas ele não voltou mais Se ele tivesse que voltar Ele já ia voltar Meu bem, sinceramente Eu não consigo ter essa calma que você tem Não consigo Eu fico preocupado Fico preocupado comigo Fico preocupado com você Você viu que ele deixou um bilhete escrito Eu voltarei Ele vai voltar Ele falou que vai voltar Se ele falou que vai voltar Pode ser hoje Pode ser amanhã Pode ser qualquer dia Isso se ele já não tentou voltar Eu acho que esse bilhete foi só pra te assustar Foi só pra isso E você ainda tá colocando paranoia Sinceramente Pode até ser Pode até ser que era só pra Deixar com medo e tudo mais Mas funcionou E eu acho que ele jogaria assim Entraria aqui Tentaria entrar aqui em casa A toa Pra não fazer nada Não, não Eu não sei Eu acho que ele não Eu acho que eu não tenho coragem De entrar aqui e fazer alguma coisa não Ai Eu sei que a gente Eu não devia estar assim Mas você viu que o negócio tá sério Você viu que o negócio tá sério Só dele deixar um bilhete Falando que vai voltar Eu acho que a gente Tem que ficar assim Com cuidado Sabe? Tomando cuidado Precisa de atenção em tudo Eu sei que ele não vai conseguir entrar assim Tão fácil Mas a gente tem que tomar cuidado Meu bem Você tá muito fixado nisso Eu acho que Nem era importante Aquele bilhete Ele só deixou pra te assustar E conseguiu te assustar Porque você tá assim Eu vou tentar ficar mais boa então Vou ficar Tentar não ligar muito pra isso Obrigado viu meu bem Obrigado por me ajudar Por estar sempre comigo Te amo muito viu Eu vou tomar uma água E a gente assiste um filme Tá bom Deixa eu tomar uma água Porque sinceramente Eu acho que eu tô ficando Com a cabeça muito quente Que isso meu bem? Nossa Você me assustou Você tá ficando muito nervosa Você vai te falar um negócio Você me desculpe Me desculpe Porque eu tô ficando muito estressado Desculpa Eu só pego uma água Pra ficar mais relaxada Tá bom Tá bom Meu bem Tem que falar uma coisa É porque minha mãe vai precisar Que eu ajude ela No negócio lá em casa Então eu vou ter que passar O final de semana lá Não Mas o final de semana todo O final de semana todo Ó meu bem Mas você vai me deixar que sozinha Não meu bem Não é sozinha Você sabe que eu não tô falando legal Aqui Sei lá Eu tô Sabe Tá acontecendo umas coisas bizarras Aqui no meu apartamento O encapuzado já veio Já correu aqui Já tentou entrar A força Já deixou um bilhete Vai me largar assim Vai me deixar Eu vou te largar Vai pra casa de sua mãe Ver se ela pode vir aqui Minha mãe Não Vou deixar ela lá Só porque ela tá trabalhando Então Mas o que que sua mãe precisa de você? Ela precisa que eu fale Ajude ela No negócio de trabalho Vamos fazer o seguinte então Você vai pra sua casa E eu vejo se eu consigo relaxar Vamos sinceramente A gente tenta ver um filme Tenta ficar mais tranquilos Né Vê um filme hoje Quando chegar no final de semana A gente vê que a gente faz Nossa sinceramente Tem que ficar tranquilo Ele não vai entrar aqui de novo Tomara viu Tomara Meu bem Oi Tá fazendo a mala aí já? Estou Acabei que eu te levo lá embaixo Vou ficar aqui saudável Meu bem Nossa meu bem É só um ano de semana Vai Mas eu quero que você volta logo Não meu bem Eu vou voltar Vou ficar sozinho Semana que vem Não vou ficar sozinho É pra casa de sua mãe Eu quero ficar aqui na minha casa Chama sua mãe Não vou ficar aqui na sua casa Tá Deu direito aí? Deu tudo? Essa mala foi útil pra você? Foi Eu não coloquei muita coisa não né Não é só o suficiente pra uma semana também Não precisa de muita coisa Tá só voltando né Com as coisas É só um pouquinho de coisa Vamos lá então Bora lá Vai lá meu amor Depois você perguntou sua mãe Se ela ainda vai querer Eu gravo aquele vídeozinho pra ela Aí a gente pode olhar Porque seu pai também tava doido Se eu gravar o vídeo Sua mãe me deu uma ideia muito boa A gente pode olhar Mas aí tem que ser só muito boa Mas você vai que vem A gente olha pra você se vai que vem Porque a gente tem muito tempo Né? Eu tô com tanta saudade de você Tô com saudade Sinceramente Hoje tava calor Tá quente até agora Não, tá muito quente Tá muito quente Vamos lá Vambora Vambora Tá chegando já Tá chegando? Tá A gente tá chegando Ai, me dá um abraço meu bem Vai voltar logo? Uhum Por favor Meu bem, você tá exagerando A gente tá chegando É esse carro? Aí ó Vai lá meu bem Beijo, viu? Te amo Valeu Vai lá, leva a mala Tá meu bem Vai lá Depois quando chegar em casa Você me manda mensagem, tá? Tá bom Beijo, amor Eita Por que que saiu nessa velocidade? Será que aconteceu alguma coisa? Acho que nem é nada não Depois ela me manda uma mensagem Quando ela chegar Moço, tá tudo bem? Tchau N跟你 Obrigado.